E aí galera, chegamos a nona aula da nossa série do portfólio responsivo, na última aula a gente deixou o nosso portfólio ali, a nossa sessão de portfólio pronta com carrossel de cards, muito legal que a gente aprendeu a fazer junto e adaptar os códigos aí do Bootstrap para a nossa necessidade, e nessa aula a gente vai fazer o nosso formulário de contato, a gente vai aprender a pegar o mapa do Google Maps e deixar bonitinho ali na nossa tela, e também utilizar o formulário do próprio Bootstrap, que é um formulário já pronto que a gente pode utilizar para fazer diversas coisas, então sem mais conversa, bora para a tela do meu computador para a gente começar a codificar. Bom, então você já está vendo a minha tela aí, eu estou com o portfólio aberto, aqui essa parte do portfólio que a gente fez na última aula, ele é um carrossel que fica se movimentando automaticamente, ou você pode controlar, não tem problema, e aí a gente já tem então o início, tela sobre habilidades, currículo, portfólio, e agora a gente vai fazer o nosso contato. Bora entender então como a gente vai construir esse contato aqui no nosso projeto. Então vindo aqui para o nosso index, a gente vai fechar aqui a section de portfólio, então nós temos então já início sobre habilidades, currículo, e portfólio, vamos criar a nossa section contato. Section contato criada, a gente já vai colocar a class aqui nela, dando um padding top de 5 e um padding bottom de 5. Vamos utilizar aqui dentro o container, para deixar ele com espaçamento na direita e na esquerda, esse container vai ter um margin bottom de 5, para ele ficar longe ali do final da nossa página, porque o contato é o último item da nossa página. Vamos colocar o nosso H2 aqui dentro, para colocar o nosso título, contato, e dentro desse H2, vamos colocar uma class aqui para dar um espaçamento legal nele, padding top de 3 e padding bottom de 3. Feito isso, a gente vai construir uma row, porque lá no projeto original, a gente tem num cantinho aqui o nosso mapa, localização, e-mail, e no outro canto a gente tem o formulário de contato. Então a gente precisa de uma row com um grupo de colunas à esquerda e um grupo de colunas à direita. Então vamos fazer a nossa div row aqui dentro, e na nossa div row, a gente vai ter uma col md5, col md5, e do outro lado a gente vai ter uma col md7. Totalizando aí as nossas 12 colunas do nosso sistema de grid do Bootstrap. Então temos aqui todas as nossas colunas, essa primeira vai ser do mapa, e aqui a gente vai criar um card, então vou criar um card aqui, vou utilizar a class card, para ele deixar bonitinha a minha tela, com padding de 5, de todos os lados, já vou colocar aqui um sheldon, que é uma sombra automática do próprio Bootstrap, e vou tirar a borda, vou colocar border 0, já vou tirar a borda dele aqui. Feito isso, a primeira coisa que a gente vai ter, a gente vai ter aqui nossa class endereço, uma div com uma class endereço, onde a gente vai ter um h4, com um ícone, aí eu vou colocar um ícone de geolocalização, geolalt, do próprio Bootstrap, e é só você procurar lá nos ícones build geolalt, que você vai achar, e do lado, localização. Embaixo desse h4, nós vamos ter uma p normal, e eu vou colocar aqui a minha cidade, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Bom, aqui embaixo, a gente vai ter a nossa div email, com a class email, e aqui dentro, a mesma coisa, a gente vai ter a mesma estrutura, vou até copiar daqui de cima, só que ao invés de geolalt, a gente vai ter um Bootstrap icon envelope, bi envelope, e aqui eu vou colocar email, embaixo, meu email, efetivamente, meu email comercial aqui, docencia.thiago.com. Feito! Aqui embaixo, então, dessa class de email, ainda dentro do nosso card, então, div card aqui, a gente vai colocar um iframe do Google, do Google Maps. Então, eu vou te ensinar aqui, a entrar no Google Maps, então, você vem no Google Maps aqui, Google Maps, e você coloca aqui, por exemplo, eu vou colocar Avenida Vergueiro, São Bernardo do Campo. Então, Avenida Vergueiro, ele pegou um endereço qualquer da Avenida Vergueiro, que é gigantesca. Eu vou pegar esse endereço mesmo, pra mim, tanto faz, é só pra deixar uma localização legal. Então, você escolhe aí o nome, eu indico que você não coloque o número da sua casa, né, porque senão ele vai dar a localização exata da sua casa e não é muito seguro. Mas, coloca aí a rua, avenida, alguma coisa próxima, pra dar pra mostrar, assim, de forma geral, mais ou menos, onde você mora. Então, a gente vai vir aqui em compartilhar, incorporar um mapa. E aí, ele tem aqui, ó, um iframe aqui, um código de iframe, pra colocar no nosso projeto. Ele tem um médio, eu vou colocar um pequeno, que ele já vem nessa configuração pequenininha, que é o que eu preciso. Então, copiar HTML, voltamos para o nosso HTML e vamos colar esse iframe aqui. Então, o iframe criado. Eu só vou colocar uma class aqui dentro dele, pra pedir pra ele ocupar 100% do espaço da minha tela. Então, eu vou pedir pra ele ocupar 100% do espaço. Vamos ver como tá até agora, né, o nosso projeto. Vou dar um F5 aqui. Descendo, ó, já temos a primeira parte. Tudo bonitinho, localização, sobernário, né, a gente colocou um pad, um shaldon aqui, tá dentro de um card, né, o mapa pequenininho, tudo perfeito. Agora, vamos colocar a segunda parte, que é o formulário de contato. Então, aqui a gente fez essa call MD5. Eu vou, inclusive, fechar ela, pra gente enxergar agora só a call MD7. Vamos lá, então, eu vou criar aqui um card, com mais ou menos as mesmas configurações. Então, ele vai ter um padding 5. Ele vai ter aqui, vou colocar uma altura de 100%. Ele vai ter o shaldon. E ele vai ter border 0 também. Então, border, border 0. Dentro do card, eu vou criar um form, tá? Mas antes de criar esse form, eu vou pegar um form pronto e a gente vai adaptar, tá bom? A gente vai pegar um form pronto aqui no Bootstrap e a gente vai adaptar ele. Então, aqui no Bootstrap, a gente vai vir aqui, ó, nos forms. E a gente vai vir em layout. Por quê? A gente quer pegar um form igual esse aqui, ó, form grid. Que a gente tem dois campos no mesmo, na mesma linha, na mesma row. Então, ele tem aqui, ó, vários exemplos, né, de dois campos na mesma row. A gente vai, tem o horizontal também, que é muito legal pra alguns tipos de formulário. Tem vários tipos aqui, muito legais. A gente vai subir, vai pegar um ali em cima e vai adaptar ele de acordo com o que a gente precisa. Então, eu quero, eu vou pegar esse daqui, ó. Tem e-mail, password, aí depois eu adapto essa parte de baixo, porque eu só quero colocar aqui embaixo um campo grande de mensagem. Então, eu vou copiar esse form inteiro. Voltando aqui, a gente pode colar o nosso form. Então, colamos, esse form é bem grande. A gente já vai adaptar ele aqui pro nosso projeto. Então, e-mail, password e o resto a gente vai tirar. Então, esse aqui eu não quero. Esse aqui também eu não quero. Apesar que ele tem call 12.6, né, eu vou utilizar essa call. Vou tirar esse aqui. Vou tirar esse aqui. Deixa eu ver se tá fechando certo. Tá fechando. E tem esse último, que é o botão. Então, a gente vai deixar ele aqui. Beleza. Então, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro campo. Esse aqui vai ser um text area. Em vez de input, a gente vai colocar uma text area. Tá, então ele tem que... Só que a text area tem que abrir e fechar ela aqui, tá? Então, abrir e fechei a text area. Vamos ver como ficou. Então, voltando aqui. Temos o nosso queridinho aqui, ó. Então, a AdWords, né, é uma text area. Tá pequenininha, a gente já vai aumentar ela. E-mail, password, que a gente vai trocar pra nome e-mail. E o sim aqui. Vamos lá, vamos continuar alterando. O e-mail, a gente vai trocar aqui pra nome. E aí, vai ser nome. Tudo vai ter o nome. Então, for nome. O input dele vai ser nome. A gente precisa colocar um name aqui pra ele, tá? Então, name vai ser nome também. A gente vai entender quando a gente for enviar o e-mail. Vocês vão entender por que desse name. Form control, perfeito. E o type dele é text, não é e-mail. Agora, password, a gente vai colocar e-mail. Então, pra pessoa colocar o e-mail dela. Vou colocar os dois pontinhos aqui. Aqui vai ser e-mail. For e-mail. O type vai ser e-mail. E a gente vai precisar de um name aqui. Name e-mail. E o último aqui, text area, vai ser da mensagem. Pra pessoa mandar a mensagem pra mim. Então, aqui vai ser msg. Vou colocar mensagem, né, pra gente não ter problema depois. Mensagem. Mensagem. Aqui tem um placeholder. Que eu vou colocar... Digite sua mensagem. E aí a gente vai precisar também de um name aqui. Mensagem. Perfeito. Temos o text area. Vamos ver como ficou. Digite sua mensagem. Faltou o placeholder do nome e do e-mail, né? Então, vamos colocar aqui o placeholder para o nome. Digite seu nome. Digite seu nome. E o placeholder por e-mail. Placeholder. Digite. Seu e-mail. E aqui esse botão, eu quero centralizar ele. Então, na nossa call 12 aqui. A gente vai colocar um deflex. Dustfy Content Center. Pra ele centralizar o nosso botão aqui de sing-in. E na verdade não vai ser sing-in, né? Eu vou colocar enviar mensagem. Você pode trocar, tá? O tipo desse botão. Se você colocar aqui, por exemplo, outline. ptn-outline-primary. Ele vai colocar esse botãozinho outline mais bonitinho, tá? É uma opção que você pode ter. Deixa eu tirar esse in aqui. É uma opção que você pode ter. Eu quero deixar ele sem o outline. Vai ser um primary normal. Então, ele vai ser um primary assim, normalzinho. Beleza. Acho que fica mais evidenciado. Fica mais nítido na tela. Agora eu preciso aumentar esse campo de mensagem, né? Tirar esse número 2 aqui que tá invadindo. Não tem nada a ver esse número 2. Bom, vamos aumentar esse campo. Como a gente aumenta esse texte área? É só a gente aumentar o número de linhas no texte área. Eu vou colocar rows 10. E aí ele vai aumentar o número de linhas aqui pra mim. Então, ó. Rows 10. Ele aumentou o número de linhas. E aí o nosso botãozinho. Eu vou colocar aqui na call dele. Pra ele dar um MT 5. Margem top de 5. Pra gente ver se vai ficar um pouquinho melhor. Mais centralizado ali no final. O margem top de 5 ficou muito. Você viu que ele ultrapassou aqui, né? O espacinho. Vamos mudar isso. Então, margem top de 5. Não, vamos colocar 4. Vamos lá ver como ficou. Dando F5. Aí, agora sim. Margem top de 4 ficou legal. Ele ficou aqui, ó. Enviar mensagem. Tranquilaço. Tá pronto, né? Parece que tá pronto. Vamos ver a responsividade dele, então. Nossa responsividade. Se a gente clicar aqui agora em contato. Ele tem o nosso localização. Bonitinho. Nosso formulário tá grudado com esse card de cima. Então, se a gente voltar aqui no nosso código. Aqui nesse card, nessa call, a gente pode colocar o MT 5. MT 5. Pra gente ver ele desgrudando um pouco. Então, dá o MT 5. E agora sim, ó. Desgrudou. Ficou legal. Tem o Sheldon também. Ficou super legal. Vamos tirar a responsividade pra ver como isso fica na tela sem responsividade, ó. Ele fica com o MT 5 aqui em cima. Tem uma forma de mudar isso quando a nossa tela tiver middle. Quando a nossa tela tiver uma tela padrão de monitor, né? Então, a gente pode colocar aqui ó, MT 5. Mas quando for MT middle, a gente deixa zero. O margem top pra nossa tela média, a gente deixa zero. Vamos ver. Agora na tela média, ó. Ele fica zerado. Então, ele fica certinho. Quando a gente dá um expansionar, pra gente ver a responsividade. A gente pode descer aqui em contato. Ele dá o margem top. Então, funcionando perfeitamente aqui, né? A nossa responsividade. 100% de responsividade. Galera, o nosso projeto com relação a layout aqui, básico, tá pronto. Então, contato, portfólio, currículo, habilidades, sobre, início. Tudo certo. Formulário de contato prontíssimo. Nosso formulario de contato, então, tá pronto. A gente só fez o layout dele. Aprendeu coisas bem legais aí sobre o margem top. Na tela mirror, na tela pequena. Bom, ainda falta fazer ele funcionar. Mas isso vai ter um vídeo específico pra gente enviar o e-mail através do Flask. No próximo episódio, a gente vai focar nas animações. Então, o layout básico do nosso projeto tá pronto. Agora a gente vai animar ele pra ele ficar um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais legal. Com relação à usabilidade do nosso cliente, do nosso usuário. E também pra ele ficar mais divertido, né? Eu vou ensinar vocês como fazer do zero, na mão, no CSS e JavaScript puro. As animações quando a gente rola o scroll da nossa tela. Então, gente. Não se esquece de curtir o vídeo. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nada. E eu te espero no próximo episódio. Falou!